O Tigre vem vencendo o Volta Redonda por 2 a 0, Copa Rio, arrebentando aqui. Eu tô aqui com o professor Tadeu, que é um dos professores da divisão de base do Tigre. Professor Valmir, esses encontros de gigantes aqui, né? Professor Tadeu, é uma alegria imensa a gente estar aqui no Tigre. E essa alegria do seu encontro com o professor Valmir aí depois de tanto tempo, né? Fazer muito tempo, né? De vez em quando procuramos alguns amigos, né, que residem próximo à residência dele pra procurar saber como é que ele está. E sempre a resposta, não, o Valmir tá muito bem, é um homem de Deus, tá trabalhando forte. Eu falei, caramba, é muito bom. E hoje, Deus nos honrou com a presença do Valmir aqui. Muito tempo que nós não nos encontrávamos e foi um prazer. Realmente encontrar um amigo de honra das datas, o homem de Deus. E tivemos muita alegria, né? Jogamos junto no Serrano, tivemos muita alegria junto. Isso é importante, né? O professor Valmir também vai externar, né? A alegria de encontrar o professor Tadeu aqui, né, professor Valmir? Uma alegria muito grande, difícil até de explicar, né? Encontrar o jogo com o Tadeu, o amicão, jogador que jogou comigo há 25 anos, 30 anos atrás, né? Hoje aqui com um trabalho forte no Tigre do Brasil. E para a coroa do seu trabalho, estamos vencendo o Valter Redonda de 2 a 0. Muito bom. Direto para a C4 TV Web, com cobertura do professor Maurinho, Alanzinho. Estamos juntos às 4 horas da tarde, esse programa é arrebentando em Nova Iguaçu de audiência. E esperamos um dia a presença do professor Tadeu lá no nosso programa, né? Os telespectadores que querem que o professor Tadeu compareça em Nova Iguaçu no nosso programa sobre esporte. Opa, vai ser um prazer estando lá junto com vocês. Nós temos hoje o Alan, que é um dos jogadores do Junior Sport, Robinho, né? Que é da região, é de Belporroxo, né? Faz parte daquela região hoje, são nossos jogadores. Artigrego, né? Robinho, artigrego do Sub-20. E Deus tem nos abençoado com um trabalho muito grande, né? Hora ver que o Alassi Fortuna, que está no lado da Itália, saiu daqui. Nós tivemos aqui também agora o Calazans, que foi negociado no Fluminense com o São Paulo. E também o grande jogador que tem passado por nós aqui. Mas é um prazer. A hora que tivermos oportunidade, vamos lá dar um abraço nesse pessoal de Nova Iguaçu. E a porta está aberta. Rapaziada que tem algum projeto em Nova Iguaçu e que não tem possibilidade de estar junto com o São Jânio, lá no Nova Iguaçu, colocando o teu garoto lá. As portas do Tigue do Brasil estão abertas. Pode nos procurar, que vão ser bem avaliados. E nós estamos precisando trabalhar esses meninos da bachada. Muito bom. É a bachada que agradece, o Rio de Janeiro e todos nós. E direto a São Paulo do Rio, nós agradecemos. Até lá. Boa tarde.